E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz, novamente eu tô aí com mais um... Mas é Faction Dromenal! Dessa vez eu vou enfrentar aqui, vou entrar aqui no Relicário, segunda dungeon aí do game, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Essa aqui parece um pouco mais sinistra que a outra, mas vamos ver, gente. Estamos em cada hora, tá? Só pra vocês se situarem aí. O que seria isso? Seria um elevador? Vamos nesse nível elevador. Uh! Condição segura. Ok. Descemos. Ativa energia. Ok, Remnant Vault. Vamos pegar esse lugar e ir embora. Ok, vamos... Ok, meu filho. Então vamos em cima lá. Ativa essa parada de purificação aí, pra nós. Ok, tem aqui. É lá mesmo. Mas aqui eu não sei o que tá rolando aqui, então eu vou passar pelo lado. Ah, tá aqui. Como que eu acesso lá? Eu acho que eu caí. Como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? Tem como eu entrar aqui? Ok, beleza. Agora aqui o terceiro Eu sei que tudo manda, calma Ok, aí sim, garoto Vamo lá Olha que tamanho de trem O que é isso, meu filho? É daqui? É bem parecido com o outro, não é? Esse bote aqui é bem parecido com o outro Vamo lá, ele vai abrir um caminhozinho pra mim pulando pra cá Não é? Dá pra subir aqui Dá não, droga Vamo voltar então Ok Pra lá Opa Onde? Cadê? 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 Vamo lá pertinho e vamo matar esse povo Uh! Opa! Que isso, meu filho? Sem vergonha Dá pra ir pra lá? Tem alguma coisa lá? Não sei Eu sou Invincible Eu sou Invincible Eu sou Invincible Uh! Alright Alright Sem vergonha Eu sou Invincible Me ajudou Me ajudou não Tá fechado, não tá? Tá Por que que eu vou abrir isso aqui? Vamo dar a volta então, né? Remnant Remnant We can lay low Or take them on Boa Boa Opa Vai cuidando aí que eu vou ver o que tem que ir ali Ai caramba Cuida desses caras, velho Ae 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 Sem vergonha Quer me matar? Acho que sim, né? Ae Ae Beleza Onde tem mais gente? Cadê? Acabou? Acabou Aberto, aberto, aberto Opa, vamo abrir Abre de sesamo Ae garoto Vixe Vixe Onde que é isso aqui? Vixe Que isso, velho? Para, velho Corre Morre e desgrita Sem vergonha Ae 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 Fica quietinho aí, mano Fica quietinho aí Beleza Ae Não, não é assim que acessa Ixi Ae 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 Mais um Ae 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 Sucesso Sucesso Parece difícil Parece difícil, mas não é tão difícil assim não Agora tem que voltar, né? Pega 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 aqui Vamos voltar, vamos voltar aqui, nós tem muito caminho pela frente ainda, eu acho Ae 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 Então, nós vai agora Ae 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 A gente pode entrar por aqui, né? Ae 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 O Ae Você é quieto, Greta? Controle de relíquias... Pô, e essa paradinha aqui, véi? Vamos brincar disso aqui? Vamos ver... Núcleo de dados de relíquias... Opa, isso é bom, hein? Obrigado. Tem mais alguma coisa? Não? Então vou voltar. Então se lembra, gente... Não vou voltar. Não se esqueçam de... Ó, tem um caminho aqui, gente! Que meleca! Aqui... Aqui vem pra cá... Aqui vem pra cá... Aqui vem pra cá e vai pra lá. Não se esqueçam, gente. Vem pra esse lado aqui, porque senão... Vocês vão perder... Coisitas! Vão continuando aí agora, então. Vamos subir isso aqui... Opa! Abrimos! Ah, rapaz! Tem gente aqui... Tem gente nessa paradinha aqui, né? Ok... Hackei... Beleza... Opa! 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 Você tá morrendo aí, meu filho! Sai daí! Boa! Boa! Vamos dar a volta e liberar aqui também... Tem que liberar tudo! Tem que liberar tudo! Toma sem vergonha! Boa! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Que louça! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Droga! Caramba! É, ali foi o robô ou foi? Caramba! Cabecinha, cabecinha! Boa! Vamo levar esse trem logo! Se vocês vão parar de vir então, eu vim aqui logo! Não pode! Essa console vai ativar o campo de purificação. Você pode querer desligar a área. Ok... Antes que esse lugar tenta nos matar. Haha! Boa! Muito bom também! Opa! Ó o lag! Ó o lag! Que isso, meu filho? Ô, jogo, você endoidou, meu filho? Você despirocou? O jogo despirocou aqui, véi! Vocês viram o laganhado que deu aqui? Vocês viram o laganhado que deu aqui? Vai, 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 vai! Vai, meu filho! Volta, 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 volta! Corre, meu filho! É isso aqui mesmo que eu tinha que fazer? Corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Mano... Nunca fica mais terrifício. Vamos sair daqui. Ufa! Vamos voltar. Vamos ver o que vai dar aqui agora, né? Uuuuh! Essa aqui foi até menorzinha que a outra, né? Em comparação. Mas foi interessante, velho! Nossa! O dia que dá correr desses relicários, velho! Opa! Tem inimigo! E eu sou vida louca, velho! Eu pego tremendo! Uh! É isso aí, gente! Vamos voltar lá para a nossa casinha! Cadê o meu... Cadê o nosso carrinho? Ah, tá aqui, ó! Qual é? Qual é? Opa! Opa! Uh! Morreu! Vamos ver se vai dar algum... Toma! Gente, vamos voltar lá para a Tempest agora, só para ver se tem alguma coisa... Alguém para conversar lá. E... Sub de nível, né? Onde ele vai? Vamos ver, gente! Quase! Eu estou bebendo. E deixe-me o bairro. Rida, feliz que você está aqui. Eu acho que você ouviu sobre as mortes. Tem um corpo fresco no exterior de Kralas. Alguns dos locais dizem que é o trabalho de carlatão. Eu não compro. O carlatão é discreito, cuidado. Quem fez isso quer os corpos encontrados. Fazendo uma declaração. Mas para quem? Essas mortes podem ser o resultado de viver em uma cidade de pirata. As mortes são muito sistematicas. Não. Se eu fosse o cara de barriga, e eu sou, eu diria que era o Rokar. Por que o Rokar seria no portão de Kedara? É a construção de Angara, e antes de Sloane, Angara se dirigiu. Eu acho que o Rokar veio aqui procurando um novo recruito, e as coisas se tornaram de mão. E as vítimas de Angara? Como eles se encaixam em sua teoria? Eu fiz um pouco de pesquisa. Todas as vítimas de Angara eram companheiros de milky-way. Então as vítimas de Angara eram de milky-way. Ou nos apoiam. É o único padrão que eu consegui encontrar. E a Angara port run by aliens seria um objetivo principal para o seu motivo. O problema é que eu não tenho provínio. E a resistência não quer antagonizar o Rokar. Eu acho que é onde eu vim. Eu preciso daquele fantástico AI de sua teoria para scanar por evidência que poderia implicar o Rokar. As pessoas estão preocupadas, Rida. Essa é a sua oportunidade de ganhar amigos no Kedara portão. Parece que eu estou adicionando um detecido a minha lista crescente de titulares. Detecidos encontram coisas, e você... Um caminho de caminho. Sim, eu entendi. Uma das escritas de crime não é tão longe. Me dá uma chamada quando você chegar lá. É, gente. Só para finalizar o vídeo aí, gente. Para pegar mais um pouquinho de conteúdo para vocês, eu vou investigar esses assassinatos aqui e vamos ver no que vai dar essa parada. Pode crer. Firmeza, tranquilo? Então vamos lá na cena do crime. Carthfinder, this is the murder site Mr. Vidal asked you to investigate. Vamos investigar. Chegando por ele tem aqui. Ixi. They wanted him to suffer. Not one of them are. Do your scanning thing. Look for anything that might lead us to the killer. These footprints are distinctly Angaran. I count at least three attackers. The tracks make it look like an ambush. Fits the Rogar profile. It's a start. A garrafinha, o corpo. Angaran blood. Matches your Rogar theory, Reyes. DNA cannot identify political affiliations. Keep scanning. We need hard evidence. Ok. Rigideira. O que tem por aqui? O que tem que eu não vi? Tem alguma coisa que eu não vi? Ou eu tenho que mexer só? Tem alguma coisa que eu não vi? Ok. Trapede. Não sei lá se eu estou conseguindo. Não é. Ah. Ah. Opa Vamos ver se tem alguma coisa aqui Opa, pegadas? As pedras de Ingares levam aqui, veja onde eles vão Um piso Opa, pegadas de Ingares levam Opa, pegadas de Ingares levam Opa, pegadas de Ingares levam É o Xilash, a Angaran tradelanguage Um casa que se tornou um prisione Um casa que se tornou um prisione Parece Rokar Esse inscrição, com a DNA e a footprints Apenas o teor de propósito Por Mr. Vidal Pathfinder Vamos pagar nosso local Rokar a visit Você sabe onde eles estão Eu não estava sentindo o meu ass esse tempo Eu estou olhando para o lugar agora A mesma com as coordenadas Essas murderas pararam hoje Vamos lá Vamos lá para o próximo coordenado É longe pra carai O Reyes vai aparecer Oi, tudo bem? Como vocês estão? Vamos conversar? Você tem alguma ideia? Vamos? O Reyes deveria estar aqui Eu detecto nenhum signo do Mr. Vidal Pathfinder Vamos continuar sem ele? Isso não é... Vixe Maria Vixe Maria E agora? E agora? Nós estávamos muito ouvidos? Calma! O Pharoah vai lidar com você Merda Queria só acabar o vídeo Mas acho que deu merda Eu não preciso dizer o que acontece depois Uai, gente Como assim? Como assim? Faltou um Faltou um Faltou um Eu quero ver Como assim moleque Eu vou depois Daqui a pouco Isso é algo ReFT O south Toma Tem mais gente aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, saiu Caramba, agora eu vou levar esse trinito pra mim Chato de ser bobo Eu, hein? Como assim? Tá achando que é o que? Gosta de meter pipoca? Não é não, meu filho Saindo Saindo Você fez bem, Rider Não se preocupe, eu vou deixar todas as pessoas importantes conhecerem quem a agradecer Talvez os exiles vão ver a iniciativa em uma nova luz Qualquer coisa é possível Admito, algumas dessas eram divertidas Algumas dessas Eu sabia Você está bem Não seja um estranho, Pathfinder Hummm Pathfinder arrumando a moradinha Que gracinha Haha Deixa eu pegar aqui O que tem aqui Beleza Mais alguma coisa? Não Vamos sair, só sair Ah, sol Gente, é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado aí Não se esqueçam de avaliar Se possível, deixe seu comentário aqui, beleza? Se você gostou do vídeo Quer ver mais vídeos aqui de Mass Effect Andromeda Deixe nos comentários aqui Deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo, beleza, gente? E é isso então Valeu, falou e Até o próximo vídeo